Pão de abóbora, muito fácil e super fofinho. Essa é a melhor receita de pão que você vai comer. Para a receita de hoje, vamos precisar de 400 gramas de abóbora. Já cortei a abóbora em cubos, como você pode ver, e agora vou colocar em um saco plástico próprio para o forno. É importante que ele também seja adequado para micro-ondas. Agora vamos colocar no micro-ondas por 4 minutos. Essa etapa é para facilitar e cozinhar muito mais rápido a nossa abóbora. Em seguida, vamos colocar nossa abóbora cozida no liquidificador. Cuidado, pois ela ainda está quente. Adicione 500 ml de leite integral e bata até obter uma mistura homogênea. Esse pão fica super fofinho, muito macio, tenho certeza que você vai amar. Depois, transfira essa mistura para uma tigela grande. Veja só como ficou bonita. Agora acrescente 2 ovos inteiros, 30 ml de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Misture tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Adicione agora 10 gramas de fermento seco para pão e misture novamente. Feito isso, vamos acrescentar 1,2 kg de farinha de trigo aos poucos para facilitar na hora de misturar. Adicionei metade da farinha e já estou misturando. Em seguida, acrescento o restante da farinha e continuo misturando bem. E se você gosta de receitas de pão caseiro, comenta aí embaixo. Eu adoro pão caseiro, assim vou saber que você curtiu e poderei trazer mais receitas diferentes. Quando a massa ficar difícil de misturar com a espátula, é hora de usar as mãos e sovar até chegar ao ponto que vou mostrar. Aqui vai demorar cerca de 10 minutos para que a massa fique lisinha. Olha só o ponto ideal da nossa massa. Agora coloque a massa em outra tigela, cubra com filme plástico e deixe descansar por 1 hora. Se preferir, você pode usar um pano de prato também. Depois de 1 hora, veja como a massa dobrou de tamanho. Vamos tirar o plástico e polvilhar um pouco de farinha na mesa para evitar que a massa grude. Coloque a massa sobre a farinha e sove por cerca de 5 a 10 minutos até que ela fique bem lisa. Quando chegar ao ponto ideal, corte a massa ao meio. Essa receita é daquelas que você faz uma vez e quer fazer sempre, pois fica muito deliciosa. Separe uma das partes e com a ajuda de um rolo, abra uma das metades. Este é um pão caseiro de abóbora que tenho certeza que você vai adorar fazer em casa. Em seguida, enrole a massa, pressionando bem e deixando um espaço no final. Agora, faça cortes na massa de forma simples e modele conforme mostrado. Repita o processo com a outra metade. Este é o pão mais fofinho que já comi. Além de ficar muito delicioso, tenho certeza que se você fizer aí, todo mundo vai querer a receita. Após modelar os dois pães, vamos colocar em uma assadeira já untada com manteiga e farinha de trigo. Depois, cubra a massa e deixe descansar por 5 minutos. Após esse tempo, a massa crescerá um pouco mais. Agora, pincele uma mistura de gema de ovo e um pouco de leite sobre os pães. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Nossos pães de abóbora estão prontos. Veja como ficaram bonitos. Ao cortar um pedaço, dá para ver o quão macio e com uma cor maravilhosa ele ficou. Graças à abóbora, nosso pão está super macio, perfumado e lindo. Vou passar um pouco de manteiga para saborear. Mas esse pão é delicioso até puro. É simplesmente incrível. Faça aí e veja como você também vai adorar. Vou passar um pouco de manteiga.